70 milhões e 700 mil reais foram investidos pelo Ministério do Esporte na construção e reforma de 15 pistas de atletismo em 11 estados brasileiros. Os locais fazem parte da Rede Nacional de Treinamento. São 15 pistas de atletismo entregues em 11 estados do país. Nove delas já estão entre as opções oferecidas pelo Comitê Organizador das Olimpíadas para a aclimatação de delegações estrangeiras antes das competições. A gente vê com bons olhos, né? Criação de mais espaço para treinamento e para realização de competições. Aqui a gente está aliando o treinamento e a competição. A gente vê com muito bons olhos isso. As pistas fazem parte da Rede Nacional de Treinamento, aposta do Governo Federal como legado de infraestrutura esportiva dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Fazem parte da rede os 285 centros de iniciação ao esporte, as arenas construídas para os Jogos Pan-Americanos de 2007 e as novas instalações para os Jogos do Rio 2016, que formarão o Centro Olímpico de Treinamento, na Barra da Tijuca, em Deodoro. Além das instalações já entregues, outras 30 pistas estão previstas. Podem abrigar provas de corridas, saltos em altura, distância e triplo e lançamentos de dardo, martelo e disco.